Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Natasha Masiliak, sou professora de artes visuais da FAARTS, da UFAM. Estou agora em afastamento para um pós-doutorado em arte ativista aqui na Universidade Livre de Berlim e faço parte de um coletivo de arte ativista baseado em Nova York chamado Anarca o Art Lab. O professor Walter Mesquita me convidou para participar dessa mesa, contribuir um pouquinho para falar um pouco sobre arte ativista. Estou muito honrada de poder participar mesmo à distância. Então a gente vai, na verdade vou fazer uma, falar um pouco de modo geral, não só sobre a minha pesquisa especialmente, mas o que eu entendo sobre arte ativista e quais são as reflexões possíveis a respeito. Desde 1960, uma nova gama de teorias, de metodologias, práticas, emergiu na tentativa de romper com as narrativas historicistas da cultura ocidental e o seu projeto de globalização. Então, a lógica do capitalismo é questionada no sentido em que os critérios classificatórios, né? Do que é o conhecimento, do que é autoridade, das interações intersubjetivas, né? Então, podemos falar das noções de tempo, noções de espaço, as hierarquias raciais, de gênero, né? E na nossa área as formas de ver e fazer arte, né? São amplamente contestados, né? Então a gente tem uma arte que é menos contemplativa, menos representativa para fazer emergir uma outra forma de entender o que é arte. Para além da resistência, né? Há a necessidade na arte ativista de um processo de resistência desses corpos oprimidos, né? Que rejeite paradigmas de conhecer, de experimentar, de sentir. Essa resistência é a dos corpos oprimidos por práticas e teorias geo-históricas e hegemônicas. Então, nesse fluxo, a gente chega no século XXI com uma ampla mobilização, uma ampla organização dos movimentos sociais que passou a se refletir em coletivos artísticos, né? E também nos escritos teóricos no campo da história e da estética da arte. Resultando, assim, uma crescente mudança nos modos de fazer e de pensar arte, né? A gente vive numa conjuntura histórica muito difícil, né? Devido ao aumento dramático da desigualdade social, as erupções persistentes da violência do Estado, ao surgimento de uma crise de saúde climática, né? O crescimento de uma crise climática em escala global, social, né? Mas como já dizia Karl Marx, os períodos de crise são cruciais para que o capitalismo invente novas formas de divisão e dominação social. Então, hoje, tais, esses modos de controle tomam uma forma muito complexa dentro do domínio interseccional de raça, de gênero e classe. Então, as grandes convulsões, né? E transformações do capitalismo contemporâneo no quadro desse sistema de um mercado neoliberal, né? Faz com que seja crucial que comecemos a reconsiderar os períodos históricos da modernidade, da colonidade. A gente precisa reconsiderar urgentemente a natureza das lutas sociais. Como que a gente pode se engajar ativamente nelas, né? Então, por esse motivo, são interessantes as práticas, as pesquisas que vão se centrar nessas práticas contemporâneas de arte radical, de arte social, porque elas vão abordar justamente esses contextos móveis da atualidade, né? A partir de uma reconsideração dos princípios da igualdade, da liberdade, da ajuda mútua e do cuidado com a natureza, né? Então, no sentido que a gente deve haver uma atualização dessas lutas, né? Então, a gente não temos as mesmas lutas da década de 60, são novas lutas, né? Esse contexto móvel do capitalismo nos leva à necessidade de refletir sobre como que vamos considerar esses princípios de liberdade, igualdade, igualdade, ajuda mútua, né? Então, essas práticas, né? Da arte ativista, ela se propõe a desenvolver novos modos de comunalidade, formas de vida que possam resistir a essas engrenagens, né? Das formas hegemônicas de poder. Então, é preciso refletir em como interconectar, né? No campo da arte, os aspectos materiais, né? Estéticos, simbólicos e éticos, né? No sentido de política dos trabalhos de arte, na hipótese de que eles possam criar um rasgo no consenso produzido pelo sistema de poder e as suas instrumentalizações, né? Como, por exemplo, a comunicação de massas, as redes sociais, as instituições artísticas, a atual indústria cultural, né? Então, eu começo a mesa, né? Fazendo justamente algumas perguntas, né? E deixo as perguntas para um possível debate, né? Então, quais são, primeira pergunta, quais são os limites entre protesto e arte? Quando que o protesto vira arte ativista? Quais são os parâmetros? Existem parâmetros? Existem critérios? São os aspectos materiais e simbólicos ligados à ética e à política? Daí, segundo, como articular a arte com base na ética, na política? Como se conectar com esses grupos oprimidos e demandas sociais ambientais? Seria por meio da arte pública? Terceira pergunta, da imaginação do artista, como que vamos agir na realidade, né? Por meio desses elementos simbólicos? É arte pública? Escolha dos materiais? Por meio da performance? Envolvimento do corpo como potência? Uma quarta pergunta seria, como atuar na atual crise da representação sem se diluir nas instituições? Como não escorregar para dentro dessas instituições de poder que irão mostrar essas ações de modo muito superficial, essas lutas de forma muito superficial? Como tocar o público? Uma quinta pergunta, por meio da arte, como fazer o público se envolver na prática artística? Porque ele vai se envolver não somente na prática artística, mas na prática artista ligada a uma ética, a uma política, né? A uma ideia de mudança. Como ensinar e aprender com o público? Como construir diálogos? É por meio da performance? Novamente, é por meio do envolvimento do corpo do público para que ele seja a potência de mudança? Então, eu deixo essas perguntas, finalizo aqui a minha introdução e obrigada novamente pelo convite.